A Criação e as Ideologias Babilônicas Por Renato Rabelo O século XX foi profundamente sombrio para a humanidade. Milhões de vidas foram ceifadas em guerras sem fim e em tiranias inacreditáveis. A ciência se multiplicou vertiginosamente e as possibilidades humanas, para o bem e para o mal, se multiplicaram com ela. Mesmo com tanto medo do que pode ser o nosso futuro nestes novos tempos, poucos são os que realmente olham para as profundezas dos abismos ideológicos para saber o porquê de tantas pessoas terem sido atraídas e dominadas por eles. Existiria alguma causa em comum? Uma só raiz para tanta maldade? Existe qualquer semelhança entre o nazismo, o comunismo e o jihadismo que aterrorizam a raça humana até hoje? Existe alguma saída, alguma cura, que possa nos salvar de um destino ainda mais terrível do que o visto no século XX? Nesta matéria, iremos cavar um pouco o nosso passado para tentar entender melhor estas questões. As diferentes versões da criação. Uma pista muito boa a respeito da origem dos amplos problemas vindos de ideologias modernas está nas diferentes versões sobre a criação do universo. Mais precisamente, no contraste entre a visão judaico-cristã e a visão babilônica sobre o início de tudo. Por quê? Por mais que hoje tenhamos uma ideia quase uniforme a respeito do que aconteceu, a tal teoria do Big Bang, os antigos não viam desta maneira. E a maneira com que os antigos viam esta questão pode ser a chave para o entendimento dos nossos problemas atuais. A criação, segundo a tradição judaico-cristã, aconteceu em etapas. Durante seis dias, Deus trabalhou para criar tudo o que existe e no sétimo dia Ele descansou. Em cada dia, Ele adicionava algo diferente à sua obra. A sua última e mais importante obra foi o ser humano. Assim, Ele criou tudo a partir do nada e, já que Ele descansou, pressupõe-se que Ele se desgastou para levantar toda a estrutura e todos os detalhes do universo. Este trecho já é bem familiar para nós, mas ele vai parecer bem mais interessante quando conhecermos a visão da criação, segundo os babilônicos. Logo de cara, notamos uma diferença gritante entre as ilustrações. Enquanto na criação judaico-cristã há uma obra solitária e pacífica, a criação babilônica parece vir de um conflito entre um homem e um monstro. O monstro em questão é Tiamat, a mãe de todos os deuses, a deusa do caos e da criatividade. Ela deu à luz a todos os seres babilônicos, sendo inclusive trisavó do guerreiro da imagem, o deus Marduk. Ao contrário de sua ancestral, Marduk era o deus da organização e da justiça, que quis vingar a morte de outro antepassado, matando Tiamat. A solução para todas as diferenças entre os deuses babilônicos era a guerra, a morte de seus oponentes, e a partir do espólio de cada cadáver se construía algo diferente. Mas o caso de Tiamat foi especial. Depois de matá-la, Marduk criou a Via Láctea desmembrando a sua cauda, criou a atmosfera a partir do seu tórax, quando a partiu ao meio e criou os rios, e a partir das lágrimas de seus olhos e do seu corpo, criou a terra. Não satisfeito, o deus matou ainda o marido do monstro, o deus Kingu, e do seu sangue, misturado com a terra dos restos da deusa, criou o homem. Delicado, não? Principais diferenças entre os criadores. Para resumir o que considero importante para essa análise, vamos tentar fazer um contraste bem claro entre as duas formas de criação. Na criação judaico-cristã, vemos um criador construindo, de maneira pacífica, com alto sacrifício, em uma ação similar ao pastoreio, à multiplicação de um rebanho de criações. Já na criação babilônica, vamos a um criador destruindo, de maneira violenta, a partir do sacrifício alheio, uma ação similar à caça, onde se aproveita o abate de rebanhos selvagens. Ok, entendido. O contraste está bem claro. Mas lembra das ideologias que estávamos falando? O que elas têm a ver com esta história toda? Preste atenção que esta é a hora que mais esperávamos. O fundamento babilônico das ideologias tirânicas. O livro O Capital, de Karl Marx, é, sem dúvida, uma das maiores inspirações dos movimentos comunistas de todo o planeta. Veja o que ele advoga em seu capítulo 24. A violência é a parteira de uma velha sociedade para o nascimento de uma nova sociedade. A criação a partir da destruição está anunciada. Mas Marx não foi o primeiro. Um dos grandes expoentes da Revolução Francesa, Denis de Derô, certa vez, disse, O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Lenin seguia o mesmo caminho. Somente quando tivermos vencido e destruído completamente a burguesia, em todo o mundo, é que as guerras se tornarão fúteis. A expropriação total da burguesia acompanharia a sua destruição. A tomada violenta dos meios de produção, a partir do levante dos trabalhadores, é um capítulo bem famoso da história revolucionária. A tomada do poder por quem liderou a revolução e inaugurou a ditadura napoleônica. Eu não preciso de mais explicações a esse respeito. Mas eu não quero parar por aqui. Hitler tinha também uma ideologia babilônica para os seus feitos. No entanto, não é possível entender uma linha de Hitler sem antes entender seu precursor babilônico na biologia, Charles Darwin. No livro Menos Famoso, Mas Não Menos Importante, A Origem do Homem, Darwin advoga que espécies superiores exterminam completamente as espécies inferiores para poder continuar a evoluir. Segue o trecho. Num período futuro, não muito distante, se formos medir em séculos, as raças humanas civilizadas irão, com quase certeza, exterminar e substituir, ao redor do mundo, as raças mais selvagens. Ao mesmo tempo, os macacos antropomórficos, sem dúvida, serão exterminados. O intervalo será maior, então, pois que se estenderá entre o homem num estado mais civilizado ainda, esperamos, do que o caucasiano de hoje. E, no outro extremo, algum macaco inferior, como um babuíno, ao invés de, como é hoje, o negro, o aborígene, o australiano, e o gorila. O rebaixamento do homem ao nível de qualquer animal é latente e a afirmação da raça ariana, como a superior, mais civilizada, do que as demais, também já estava lá, um século antes de qualquer nazista existir. E, note, principalmente, que o inevitável extermínio das raças inferiores estava bem claro em Darwin também, e este é o seu elemento babilônico. Sim, eu estou falando do mesmo Darwin que é ensinado em todas as escolas de nível médio do mundo. O currículo de ensino que usamos é da ONU, da Unesco, lembra? Agora sim, falemos diretamente de Hitler. O mais famoso dos tiranos escreveu em seu livro, sendo limitada à procriação e diminuído o número dos nascimentos, sobrevém, em lugar da natural luta pela vida, que só deixa viverem os mais fortes e mais sãos, a natural mania de conservar e salvar a todos, mesmo os mais fracos, a todo preço. Assim corresponde a concepção racista do mundo ao íntimo desejo da natureza, pois restitui o jogo livre das forças que encaminharão a uma mais alta cultura humana até que, enfim, conquistada a Terra, uma melhor humanidade possa livremente chegar a realizações em domínios que atualmente se acham fora e acima dela. Criação pela destruição. A destruição dos mais fracos é requerida para que a humanidade realize o impossível sobre a sua pilha de cadáveres. Daqui, a única diferença para os comunistas é que, ao invés de fracos, se coloca o nome de burgueses e, ao invés de realizações, se coloca o nome expropriações. Não é à toa que Marx escreveu boa parte de sua obra em devoção a Darwin. Todos seguem a mesma lógica. Destrua primeiro, mate e pile e só então construa algo de bom com o que pilhou. Construir fica por último. Mas não para por aí. Hoje, a Jihad, a Guerra Santa Islâmica, tem o mesmo objetivo babilônico. O califado global só pode vir sobre a Terra quando todos os infiéis ou se converterem ou morrerem. Como esta face da Jihad já é bem conhecida, não vou me ater a mais detalhes. Uma dose de bom senso. Depois de serem expostos a ideias tão tóxicas, acho bom entregar logo os antídotos para a mente do leitor. As ideias que estes homens publicaram estão no livro Os Dez Livros que Estragaram o Mundo, do PHD em Ética Benjamin Wicker. Com exceção de Diderot, este livro vai ajudar muito a entender que a filosofia moderna não está imune ao escrutínio e que ela, com frequência, é só uma nova roupagem para velhas crenças perversas. Começando com um antídoto mais claro de entender. Darwin não poderia estar mais errado em relação à sua teoria de extinção guiada. Um gorila não precisa matar todos os macacos menores para evoluir. Um tubarão não precisa matar todos os peixes menores do mar para evoluir. Um homem inteligente não precisa matar todos os atrasados para evoluir. Que isto fique bem claro. É importante observar, por outro lado, que apenas o trabalho altruísta e quieto não protege um homem dos seus inimigos. Nem sempre alguém está protegido no mundo para trabalhar em paz. Isto é verdade. Mas aí é onde entra a diferença entre o pastor e o caçador. O pastor passa o dia inteiro cuidando do seu espaço, de seu rebanho e só ataca o lobo quando ele invade o seu quintal. Ele não é como o caçador que vaga pelo mundo atrás de uma presa para se aproveitar e deixar os restos de suas presas para trás. Há quem viva somente de tomar o que é dos outros, seja sob o crime organizado por grandes ditadores, seja cometendo crimes comuns. Muitas vezes é difícil chegar à conclusão de que estas ideologias babilônicas são más porque elas sempre trazem em seu discurso uma promessa linda para a ocasião de seu domínio mundial e da solução final para os seus inimigos. Mas por que eles nunca dão uma amostra grátis de como esta promessa vai ser afinal? Qual é o empecilho que eles impedem de já viver uma vida tão linda entre os seus correligionários? Este questionamento foi trazido pelo Dr. Mohamed Akram Naldi na Menri TV quando falavam sobre o califado mundial. Ele diz Nós não já temos 50 países muçulmanos? Alá já nos deu tanto poder? Então, estabeleçam o Islã lá. Como é que Alá vai gostar da gente se não estamos sendo sinceros? Ele segue dizendo que os muçulmanos querem correr de países que vivem sobre a Sharia lei islâmica e brinca governar um califado? A gente não está conseguindo nem administrar uma madraça que é uma escola islâmica. Se eles não estão no paraíso em um lugar que não tem fiéis muito pelo contrário estão sempre em guerras internas. Por que isto seria diferente em escala global? A vida da igreja descrita em Atos dos Apóstolos é um exemplo de sociedade pequena que não precisa de interferências externas para viver um paraíso. Se você está mergulhado em qualquer destas ideologias faça esta leitura recomendada e você vai entender do que eu estou falando. A igreja dos Apóstolos não precisou matar o mundo inteiro para viver bem depois e prosperou mesmo quando o poderoso Império Romano a perseguia e permaneceu a mesma quando este Império caiu. A esperança nem tudo nem tudo está perdido para a humanidade estas ideologias não são inevitáveis. Na ala contrária a todas estas maluquices que viraram moda na modernidade existe um rei cujo reino não é deste mundo e que é bem mais despretencioso do que os tiranos que foram expostos hoje. Jesus Cristo disse aos seus discípulos As boas novas de que Deus é real que este mundo não é nossa última parada e que a boa relação com Jesus justamente com os fiéis pode nos dar acesso ao paraíso. O único extermínio requerido para fazer violência na conquista deste reino é o combate interno ao pecado feito para constatar a perfeição divina e por se arrepender de suas maldades para copiar esta perfeição. Diferentemente dos esquemas globais que visam a destruição de todos os seus inimigos este esquema global e de por todo mundo tem apenas a pretensão de um anúncio e pregai ele só quer vós nada mais. É por isso que a sua influência fez do ocidente uma terra livre. O caos da liberdade é o que nos deixou criativos prósperos e confortáveis como nenhuma outra civilização antes da nossa jamais foi. No entanto como esta ovelha é macia e cheia de gordura a Babilônia rosna atrás de sua carne precisamos nos defender de sua fúria começando por identificar quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo nesta guerra fria que vem desde a antiguidade e eu espero ter alcançado este objetivo com esta matéria.